Você tá querendo diversão, achou Se quer uma vida de estabilidade, te dou Já sabe que eu sou genial, sou forte, as emoções Conectou em mim, me viciou em mim E agora tá feliz Pigo, live veio e mudou sua vida Conversa, canta, dança, chora e grita de alegria Pigo, live veio e mudou sua vida Conversa, canta, dança, chora e grita de muita alegria Pigo, live Você tá querendo diversão, achou Se quer uma vida de estabilidade, te dou Já sabe que eu sou genial, sou forte, as emoções Conectou em mim, me viciou em mim E agora tá feliz Pigo, live veio e mudou sua vida Conversa, canta, dança, chora e grita de alegria Pigo, live veio e mudou sua vida Conversa, canta, dança, chora e grita de muita alegria Pigo, live veio e mudou sua vida Conversa, canta, dança, chora e grita de alegria Pigo, live veio e mudou sua vida Pigo, live veio e mudou sua vida Conversa, canta, dança, chora e grita de muita alegria Pigo, live